Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Elaine e hoje meus amigos vamos fazer um delicioso pão de Ora Pro Nobis. Mas antes peço que se inscreva no meu canal, curta e compartilhe esse vídeo, ok? Mas se você já é inscrito, agradeço imensamente e peço que convide os seus amigos para se inscrever também e assistir esse vídeo, pois é muito bom esse pão de Ora Pro Nobis. Vamos lá? Para isso eu preciso de uma xícara de água morna, que eu vou colocar aqui no liquidificador. Preciso também de um punhado de Ora Pro Nobis lavadinho, que fica entre 30 folhas, mas podendo ser um pouco mais ou um pouco menos, ok? E esse Ora Pro Nobis eu vou colocar aqui no liquidificador e vou bater. Meus amigos, agora que eu já bati a Ora Pro Nobis na água, uma xícara de água fervendo ou água morna, o que que eu faço? Eu vou virar ele aqui em meio quilo de farinha de trigo sem fermento. Viro aqui e esse processo tem que ter paciência, porque eu vou misturar um pouquinho aqui e depois vou fazer com a mão, tá? E também, meus amigos, eu vou precisar de um ovo inteiro, que está aqui, que eu também vou misturar, 4 colheres de açúcar, meia xícara de óleo, que está aqui e um pacote de fermento biológico de qualquer marca. Tudo isso a gente vai misturando junto aqui e depois eu vou misturar com a mão, ok? Então, meus amigos, agora eu vou tirar o ovo, o açúcar e eu também vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Bem pouco sal, porque sal não é muito bom a gente colocar não, em grande quantidade não. Então, quando eu falo de uma pitadinha de sal, aqui tem uma colherzinha pequena, mas eu vou usar só um pouquinho mesmo. E vou pegar o fermento biológico e virar também. Meus amigos, agora, enquanto eu faço isso aqui, que eu vou misturar e depois eu vou mexer com a mão, eu volto para mostrar como que ficou. Meus amigos, agora a massa está prontinha, eu vou deixar ela aqui por uma hora para poder crescer. Aí depois, então, a gente vai poder assar, ok? Vou tampar aqui com o pano de prato e aguardar por uma hora e depois a gente bota. Então, meus amigos, agora vamos fazer o pão. Olha para você ver como que a massa cresceu. Aqui, ela tem que ficar dessa forma mesmo, olha. A gente pode fazer vários tipos de pão. Você pode fazer tipo bolinho, né? E colocando na forma, para fazer pães pequenos, tamanho você que escolhe, tá? Vou colocar aqui. Depois que voltar com eles todos, a gente volta. E vou fazer um pão grande também. Aqui, meus amigos, eu fiz algumas pequenas bolas. São nove pães pequenos e um pão mais ou menos pequenininho e médio, né? Agora, vamos levar no forno pré-aquecido a 200 graus, ok? Mais ou menos, porque cada um tem um fogão diferente. Um 180 graus é bom, outro 200. E aí, o meu eu estou levando a 200 graus. Vamos esperar para ver quanto tempo ele vai dourando. É bom a gente ficar olhando toda hora, ok? E quando voltar com o pãozinho quentinho, um cafezinho também, mostrarei para vocês. Até daqui a pouco. Então, minha gente, aqui estão os pães de Ola Pronobis. Eu fiz pequeno mesmo, porque num dia assim de chuva, né? Numa tardezinha, você vai, faz um cafezinho e vai comendo o pão tipo uns bolinhos. É uma delícia mesmo. Olha para vocês verem que delícia, tá? A proposta é essa aqui. Espero que gostem. Vá lá no meu canal, curta e compartilhe. Também tem um bolo de Ola Pronobis, panqueca e muito mais. Beijinho no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.